Cara, pelo incrível que pareça, em menos de três semanas que a gente se conhece, pelo visto um esquilo já pijando em namoro. Bora assistir isso aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, bora! É... Vocês estão vendo esse vídeo aqui... Não, eu tô desacreditável, eu só acredito vendo, e eu vendo ainda acho que eu não vou acreditar. Tô muito ansioso. É... Nunca fiz isso assim, mas na frente de todo mundo que tá aqui. Vai ser bem tenso. Eu até pedi ajuda pra galera aqui, vamos ver se eles vão topar. E aí, gente, beleza? Oi. Tudo certo? Coisas de namoro. Vocês estão ocupados? Não. Eu tenho uma coisa diferente pra contar pra vocês, acho que eu já esperava isso. Coisas de namoro. Melhor ainda. Melhor fofoca? É uma coisa muito boa pra mim, não sei se pra vocês, não sei se pra você, né? Ué! Não, não, calma. Porque eu vou pedir a namorada dela, que é a Sté... Oxi! A Sarah e Stephanie namoram? Desgruda junto. Vou pedir a namorada dela e namoro. É, eu vou, eu vou. Que isso, cara? Mano, já tá na hora, já. Você não acha que tá na hora? Coisa boa! Eu vou apoiar vocês dois. Você deveria apoiar eu e eu vou ter você. Oxi! Não, o molequinho do Free Fire aqui não tá entendendo porra nenhuma o que tá acontecendo. Isso é outro vídeo, outro dia, outra história. Tá assim, ué, cadê minha orgulha? Cadê minha paredinha? Tá perdido. Tá, nego, mas tem que pedir. Quando que eu vi ela, se ela deu o selinho em você, eu acho que tá... Não, mas é tipo, você sabe que a gente tá começando a ficar e, tipo, a gente tá conversando... Não, mas começando a ficar não é hora de pedir namoro ainda, cara. Pois é, você de casa, você tá ficando com a menina há duas semanas. Você já vai pedir namoro em duas semanas? Pô, acho isso coisa de doido. Doido, doido, doido. E pra você, Gemão, ela já falou que você é bem amigo dela, né? Não, não, sim, mas ela nunca me contou nada, assim. Ela falou que tá gostando de você. Eu tenho uma pergunta, se ela deram beijo de língua, assim, por isso. Eita, você tá querendo saber por quê, Gemão! É, sério? Nada, não vou falar, não. Não vou falar. Que louco, você quer dar um beijo de língua, gente. Você acha, fala pra ele. Tá querendo saber por quê, Gemão. Você acha que eu... Eu acho que... Eu quero saber a mesma pergunta. Mas você acha que eu nunca beijei ela? Eu acho que já beijei. Eu acho que não. Eu acho que já. Eu acho que não. E você me conhecendo... Eu acho que não. Eu só cria, você acha que eu já não... Você é nerd. Eu também quero beijar de língua, será que a Sara topa? Oi, sim! James, vamos focar aqui no... Iiii, no óculos se pega a certeza, Gemão, Sara. Eu peguei uma caixa que tá escrita coisas de namoro. Coisa boa. Coisa... E aqui nessa caixa, o funcionário do João deixou separado, que é coisa, tipo, pra eu pedir ela em namoro. Aí ele deixou um monte de coisa, assim, separada pra mim, pra eu escolher. É, pra eu montar. Isso, eu quero fazer uma mesa, uma parada, um pedido. Eu sempre pede a olho se ela não vai vir pra cá, né? Gente, nossa, ele falou que tinha comprado as coisas, tá tudo jogado, misturado. Tá, então você quer que a gente ajude você a montar? Ah, se ele não botou uma foto minha com ela. E se a gente colocar um celular com uma foto sua? Pelo amor de Deus, tem que ser nerd de Free Fire, que acha que o mundo inteiro é tecnologia. Nossa, mas eu não tenho foto com ela. A gente faz uma vantagem bem rápido. Certeza? Eu faço. Você sabe fazer? Eu faço. Então faz. Nossa. Bom, beleza, ó, cada um tem um papel aqui. Ah, e deixa eu te mostrar, mostrar pra vocês o mais... Você vai levar na mesa ou entregar pra ela? Vou entregar pra ela, o mais importante. Mentira. O mais importante. Isso foi pra esse do bolso. Não. Você não sabe onde que eu fui. Se for aliança, eu pulo da sacada. Se ele pegou uma aliança, eu pulo da sacada. Eu fui... Pandora? Calma, mano. Como que você viu que eu fui na Pandora, galera? Eu fui na caixinha, lá. Pandora, não sei se tá dando pra ver, ó. Não tô acreditando. Você sabe que é Pandora, né? Pandora, Pandora... Você sabe que é Pandora? Eu não tô acreditando, eu duvido. Ainda dá pra ter conhecido a caixinha, né? Mas vamos continuar. Cara, eu duvido, velho. Aí eu... Ou ela recebe também, né? Vai saber. Nossa, não começa que eu já não vou te ajudar em nada. Da mesma forma que eu tô dando uma caixinha da Pandora pra ela... Aí, irmão, ó. Não recebeu, viu? Aí, ó. Ela gosta da Pandora. Você que tá com a platafa boa aí no bolso. Tô. Tá. Aí, ó. A carinha. Foca no seu vídeo. Quer dar uma olhada? Se é mulher, você vai entender, ó. Opa. Nossa, deram bem. Caraca, é uma aliança que vem com... Com um negócio junto. Ah, não pode tocar. Com um pingente brilhante ainda. Foi uma nota isso aqui. Oi. Mano. Oi, Aninha. Tô já distraindo ela. Oxi. Não, do nada aparece uma rata branca. Cara, do nada a Aninha aparece, mano. Mano. Você já contou pra ela? Já. Minha primeira aliada, pô. Então, por isso que ela tá lá na sala aqui. De como você... Aninha, continua enrolando ela, ó. Mas por que a gente sempre é a última a saber das coisas? É porque a Aninha é minha filha, entendeu? Ah, tá. Oxi. Do nada a Aninha virou filha do esquina. Então quer dizer que o esquina pega a Andréa e agora quer pedir a Stephanie na mão. Não dá pra entender, cara. Ai, caramba. Espero que você esteja delicado assim com ela. Que vídeo aleatório, cara. Não, todos não, né? Tem momentos que... Coisa boa! Tem momentos que não pode ser tão delicado assim, não. Olha que perturbado, comendo a mão. Vamos lá. Vamos ver, tá dando certo aí, Du? Caramba, véi. Tá ficando muito bom. Vocês dois... Não, vamos deixar o resultado aqui. Pra... Pro final. Vamos lá. Isso não vai servir. Isso não vai servir não. Não. Ele comprou um papel de... Me desculpa, eu não tenho que pedir desculpa pra ela. Mas velas, as velas é bom, né? Mulher gosta de vela, né? Não. Hum, sabe o que faltou? Uma comidinha. Ela até gosta de vela. Tem que ir lá da cama e tal. Cara, agora o esquilo quer dar uma comidinha pra Stephanie. Olha as coisas. Faltou uma comidinha. Tá pronto? Tá pronta. Não, vamos deixar a hora que a gente terminar tudo, a gente faz um clipzão daqui da mesa. O Jaymon vai fazer um clipzão. Não, só que você precisa de colocar a ficha que tá funcionando. Não dá nada não, não dá nada. Aqui, ó. Essa tem, essa tem. Mano, você vai, tipo, só pedir ela em namoro sem nada, tipo, sem nada pra comer? Eu acho que você deveria dar alguma comida pra ela, viador. Comida? Ah, eu acho que... Tá funcionando. Ela tá de dieta, né? Ai, ai. Eita, povo safado do branco. O mais importante, gente, o mais importante, o foco, é isso aqui, ó. Ah, ela tá de dieta, mas você podia dar um pouco leve, né, mano? Pra que comidinha se eu posso dar isso aqui, meu irmão? Olha isso aqui. Isso aqui vale... Tá bom. 3, 15... Vale 15 jantar isso aqui. Pode vender ela e trazer ela pra... Verdade. Meu Deus. Verdade. Vamos fazer isso. Pronto, pronto. Deixa isso aqui. Ah, acho que tá bom. Isso aí, acho que não precisa... Será que precisa... Não, não, não. Esse daí não. Esse não. Esse não. Parabéns. Esse daqui não dá pra você, não. Tá, e como que a gente vai colocar o celular no porta retrátil? Ué. Aham. Não tem seu plano. Então vamos. Quem que... Vai todo mundo... Vai você lá chamar ela? Eu vou lá chamar ela. Esquilo. Desejo toda sorte do mundo. Valeu, irmão. Relaxa. Não, agora chega a hora. Demorou sete minutos de preparação. Tá, e a venda? Cadê a venda? Cadê a venda? Ah, tá. Agora vamos ver o que que vai acontecer. Vai, Sarah. Vem comigo. Faça, faça, faça. Vem comigo. Ai, Sarah. Nossa. Isso. Olha, gente. Eu dei a mão pra ela. Pra que você tá feliz? Agora é a hora do vamos ver. Quer que eu solte? Tá, tudo bem. Você não quer dar a mão pra mim, tá? Chegou a hora do vamos ver. Tá, tudo bom. Ai. Gente, que bom. Ai, que sonho realizado. Ai, meu Deus. Desculpa. É, vamos falar. Olha, que pateta, chat. Pegou na mão dela, tá ficacionalizado. Coisa de banana. Canela. Fala alguma coisa, inventa uma história. Não sei. Ah, amiga. É, cadê ela? Deixa eu botar a barriga. É, tá meio chica. Ah, vai. Oi. Oi, amiga. Oi, amiga. Oi. Miga, sei que você adora coisas fitness. Então eu consegui um negócio muito bom pra você. Pra você ter que ir comprando o EI, essas coisas, sabe? Então eu quero te fazer uma surpresa. Você vai ver a verdade na sua cara. Isso, verdade, verdade. Olha aqui. Isso. O negócio grátis que você vai receber e não vai me dar mais com o favor. O que vai aprontar essas coisas, cara? Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. O que que elas estão aprontando, velho? Eu sou sua amiga. Calma. E eu sou sua filha. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, a Aninha é filha de todo mundo, né? Filha dos Kilo, filha da Stephanie, filha do Andréia, a Aninha filha. De suplemento que tem lá fora. Filha do João Caetano, filho da Beatriz. Não, não vamos contar pra ela. É, é verdade. Desculpa. Filha do Ronaldinho Gaúcho, filha do Eicon. Achar ruim ali. Cara. É, é da parceria. É. Mas é muito suplemento. Eu e o João irmão fechamos uma pra você. Gente, eu tava maluca pra conseguir suplemento, juro. Ai, não, não, não. Por que você tá andando igual um caramujo? Porque eu tô com medo de bater alguma coisa. Pode vir normal, vem normal. Eu tô normal. Ai! Calma, eu tô com medo. Vem normal, vem. Eu tô normal. Ah, meu Deus. Não tá normal nada. Se eu tenho suplemento, eu não quero, senão eu vou pegar pra mim. Calma, não. Eu quero suplemento, claro que eu quero suplemento. Suplemento, eu quero. Tá. É coisa boa. É coisa boa. Coisa boa! Gente, calma, calma, calma. O que você tá soltando minha mão? Eu tô aqui, eu tô aqui. Ai, tô nervosa. Calma. 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 A gente tá... Cara! Ai, desculpa. Coisa boa! Calma. Alguém da suplementação? É... Essa aqui, então, é a Stephanie, da parceria, né? E, Stephanie, na verdade, isso aqui é uma surpresa que a gente comprou um monte de suplemento pra você. Então, muita felicidade e receba esse suplemento. Coisa boa! 3... 2... 1... E esse é seu suplemento! Amor, I love you! Amor, I love you! Amor, I love you! Amor, I love you! Meu Deus do céu! Amor, I love you! Amor, I love you! Não, peraí, do nada lá abri o olho tem... tem rosas na frente da... Agora eu quero ver se vai pedir em namoro mesmo! Não é possível! Não é possível! Calma aí, gente, calma aí. O que que é isso aqui? Nossa, que lindos! Vocês são divas! Vocês são divas! Embora, bora! Lá, como é que é? Eu também fui pra mim! Caraca! Embora, bora! O sonho dela! Ah, Stephanie! Todo mundo tá aqui, gente! Faz silêncio! É... Esse é um momento importante que eu queria falar pra você. Faz dias que eu tô me segurando e falei com a Sara pra ela me ajudar. Você sabia disso? Sim! E eu também! E a Aninha também! Também! E o Germão e o Dudu. Eles me ajudaram a organizar tudo isso aqui. Obrigado, gente! Aham! Mas... Hoje é um dia importante pra gente! Eu acho que a gente tem uma oportunidade boa e eu gosto de você. Eu acho que você gosta de mim e é recíproco. Gosto! E... Ai, meu Deus! De emoção! Não! Meu Deus! Nem ia falar! Hahaha! O Esquilo vai pedir em namoro, mano! Amiga! Que? Aaaaah! Aaaaah! Aceita! Aaaaah! Aceita! Aaaaah! Aaaaah! Se você quiser quiser... Calma! Levanta! Não, não! Sim ou não? Então... É que... Não! Ai! 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 Se eu fosse, você não aceitaria! Não, não! Não, não! Calma aí! Olha! Você fica quieta! Você não tem que falar nada, cara! Tá! Não! Levanta! Não! Sim ou não? Levanta! Eu preciso conversar com você! Isso aqui, se você não... Meu Deus! Já acabou com o pedido de namoro inteiro, véi! Sim ou não! Eu só preciso saber disso! É... Não! 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 Deu! Mas eu preciso... Mas você falou pra mim! Calma! 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 Eu sabia, irmão. Sabia, sabia. Calma! Mas você falou pra mim que tava começando a gostar dele. Eu sei, mas a gente não pode... E o que você quer fazer? Não! Mano, você... Não! Stephanie! Não! Calma, deixa eu me ensinar. Irmão, calma, calma. Calma! Nossa! Fica aí agora! Fala daqui com essa câmera. Vamos conversar. Fala daqui com essa câmera, mano. Mano, acabaram com isso. Onde você vai? Fala daqui com essa câmera. Esquilo, irmão, calma. Coitado, irmão. Mano, calma, deixa eu te explicar. Mano, para, desliga essa câmera. Às vezes ela não... Desliga essa câmera, por favor. Às vezes ela só não quer agora. Eu não quero. Você não quer mais... Não quero mais ninguém, sabe? Irmão. Esteve, ele nunca te quer mais. Mas você perdeu. Você estragou tudo. Estragou tudo. Você é maluca. Você não presta. Sabe por quê? Você fala pra mim, num dia, eu gosto dele. Aí eu tô começando a ficar com ele. Aí no outro... Não! Não, você tá parecendo... Gente, deixa eu me explicar agora. Você é louca. Ele tá indo embora, Stephanie. Esquilo! Viu o que você fez? Agora você perdeu. Mas é que é muito cedo pra namorar. Ai, eu conheci ele faz dois meses só. Você não gosta dele de verdade. Muito cedo, Aninha. Tem nove anos e você tá louca pra achar o namorado. Esquilo! Olha o tamanho da Aninha. Parece um brinquedo. Não vai embora, por favor. Não vai embora, por favor. Deixa eu falar com você. Meu... Ela é maluca. Eu juro que ela falou que eu gostava de você. Mas eu gosto dele, mas é que... Não parece. Esquilo! Esquilo, é porque é cedo. Meu Deus! Gente, por que vocês concordam com isso? Tem que falar comigo antes. A ela, a surpresa, tem que falar com a... F pro nosso Mano Estilo. Só quem chegou até aqui vai digitar um F no chat. Você tá enrolando ele agora? Eu não tô enrolando. Cortou a brisa do vídeo, mano. Quem sabe um dia, né? Mas e Stephanie? Você tá maluca. Você tá surtada. Gente, eu preciso de um tempo. Tá bom? Um tempo pra mim. Ai, ai, ai. Só falta você falar que agora o problema é você, não é ele. Fala! Você é minha amiga! Você tá louca? É... Finaliza... Finaliza esse vídeo aí. Você não tá feliz, né? Não, eu já... Vou vazar, mano. Tá. Finaliza o vídeo, galera. Valeu, me deu certo. E se eu não faço mais isso? Olha lá no Preston. É, eu acho que eu vou pensar em outra coisa. Outra solução. Fica bem, amor. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Valeu, é nóis. Mano... Eu tô em choque. Tchau. Obrigado.